Estamos de volta e eu tenho um recadinho bom pra você, você já convidou toda a família pro nosso evento imperdível do ano? Não? Ó, então é hora de marcar aí no seu calendário, tá chegando dia 25 de novembro, um sábado às 8 da noite na Novo Tempo, nós teremos uma noite especial, você já sabe né? É o Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé, um programa dedicado a gratidão a Deus por todas as bênçãos em nossas vidas e uma oportunidade de sonhar com Ele sobre os novos projetos aqui da Novo Tempo. Sonhar junto com você, claro né? E sempre usando as histórias que você gosta, de testemunhos de vidas transformadas, hã? Vamos dar uma palinha aqui, eu quero que você acompanhe um pedacinho dessa história incrível. Bom, pelo passar do tempo, a gente viu que o bar, ele tava dando muito dinheiro, que era muita bebida, cigarro, e o público já era público de bar. Então o que que a gente fez? Ah, vamos continuar, tava ganhando muito dinheiro e começou a ganhar dinheiro, dinheiro entrando e a gente começou a achar aquilo maravilhoso, vamos deixar isso assim. E só ganhando muito dinheiro. Só que com isso a gente chegava aqui sete da manhã e saía três da manhã. No outro dia de manhã já não vizia mais, já não dormia mais, já não comia mais. E a passagem do tempo era assim, eu comecei a ver que aquilo tudo tava me deixando mal, eu comecei a ficar doente, depressiva, porque eu via as pessoas se drogando, bebendo, e eu ajudando praquilo, contribuindo, oferecendo, incentivando, estimulando. Eu fui ficando mal, algo dentro de mim já tava dizendo que aquilo ali não era certo e com isso eu acho assim, que não foi o meu corpo só que adoeceu, minha alma, meu espírito foi adoecendo, adoecendo, até o ponto que veio a depressão. E o pior é o médico virar pra você e falar, eu não tenho mais nada pra fazer por você. E nesse dia que eu ouvi isso, eu falei, eu não quero mais me ver, deixar minha família sofrendo, então eu vou tirar minha vida. Que situação, que história. Eu tenho certeza que você tá curioso aí, assim como eu tô, pra saber o desfecho dessa história, não é? Pois olha, o grande dia tá chegando. Então eu quero que você marque aí no seu calendário, pra acompanhar juntinho comigo e com todo a Novo Tempo, no dia 25 de novembro, que é sábado, às 8 da noite, tá bom? Pega aí o celular, marca aí, olha, pra você não sair com ninguém, pra você assistir junto com as pessoas que você ama, essas e outras muitas histórias que serão reveladas no Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé. Nós teremos a presença especial dos cantores e apresentadores da Novo Tempo, esse evento tá realmente imperdível. Então eu quero pedir pra você não deixar essa oportunidade passar, pra você se juntar a nós nesse movimento único de celebração, tá bom? E preparar aí já o seu coração pra essa noite emocionante, Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé. Bom, agora a gente volta aqui, Marco Lamarques com a gente, ele é pastor, ele é doutor em relacionamentos, família. Doutor César Vasconcelos com a gente, conhecidíssimo de vocês já, e a gente tá falando das dificuldades do casamento, no casamento, né? É importante a gente falar agora de superação, porque os problemas estão, são reais. Você assistindo a gente, se identificou com vários ditos aqui, se colocou no lugar ouvindo, vendo aqui as falas. A gente encerrou aqui a nossa conversa no bloco anterior falando sobre algumas dificuldades que nós vamos enfrentar, mas que a gente não pode ser conivente, a gente não pode aceitar. Vamos trazer algumas aqui, doutor César? Traição, por exemplo, é uma dificuldade dolorosa. É, talvez seja uma das dores piores da pessoa experimentar, além do que eu acho que seria mais do que isso, a dor da morte de um filho, mas a dor da infidelidade quando a pessoa amava aquele que traiu, né? Então, eu recebo muito pedido de ajuda ao longo dos anos, já atendi muita gente que mais esposa do que esposo, 80% mulheres que dizendo, ó, meu marido, cristã, meu marido tá me traindo, mas eu sou cristã, então acho que eu tenho que perdoar, acho que eu tenho que aceitar, aí perdoa, aí o cara volta, aí daqui a pouco tá de novo pulando a cerca e tá nisso já há vários anos e tal. Então, as pessoas confundem a humildade com permissividade, né? Então, a infidelidade conjugal, ela tem que ser resolvida, ela não pode continuar, né? O amor tem que ser firme, que até é o nome de um livro do James Dobson, ele psicólogo americano, que fala especificamente sobre a infidelidade conjugal. Então, tá tendo um caso, o seu marido, a sua esposa tá tendo um caso com alguém de fora, tem que sentar e resolver, tem que procurar aconselhamento profissional pra isso. Tem que procurar aconselhamento pastoral pra isso, mas não pode continuar. Ser humilde e ser uma pessoa cristã humilde não significa, nesse caso, ficar tolerando o intolerável. Não é pra isso que Jesus nos chama, né? O perdão cabe sim, mas tem que ter que consertar aquilo que tá machucando, né, Pastor? Sim, o Gary Chapman, o Dr. Gary Chapman fala também sobre amor firme e amor terno. E quando você resolve um conflito, que faz parte do relacionamento, administrar os conflitos, isso não é problema, isso faz parte do processo, a gente tem que, além de identificar, a gente tem que procurar uma solução. E o Chapman fala sobre amor terno porque ele diz, você tem que amar a pessoa, você tem que procurar ser aquilo que é possível pra pessoa, mas você tem que ser firme também. Se não existe fidelidade da parte da pessoa, do teu cônjuge, você tem que dizer, isso me machuca, isso me faz bem e eu não quero mais isso, eu não permito isso. Quer dizer, amor firme é quando você coloca a condição... Limites. Limite e você coloca a consequência. É porque o arrependimento verdadeiro, ele tem uma característica, muda o comportamento da pessoa que fez o erro. Ele causa tanta dor ou uma reflexão tão profunda que ele faz essa virada. Sim. Agora, uma outra situação muito difícil que um casal pode enfrentar é a situação de violência e quando a gente pensa em violência não é só física, não é só violência sexual, pode ser uma violência verbal, psicológica, financeira e às vezes eu acho que é muito difícil falar sobre isso porque talvez a pessoa esteja lutando sozinha nessa situação, porque pode haver uma manipulação, então ela está enfrentando essa dificuldade, só ela e o cônjuge sabem e ninguém mais. E Deus, né? E Deus. Tem até aquele ditado popular que diz em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quer dizer, mete a colher ou não mete a colher? Se está tendo problema físico, de violência física, tem que meter a colher sim, tem que ajudar aquele. Tem passagem bíblica, eu sei se tem Isaías que fala de você ajudar aquele que está sendo oprimido, né? Não ficar omisso em relação a isso. Claro, tem que ver como que vai ajudar, mas é importante porque uma das coisas inadmissíveis no relacionamento conjugal é a violência, especialmente a violência física. violência física, no meu modo de ver, como psiquiatra cristão, é delegacia, advogado, polícia, né? E, enfim, toma uma atitude que não pode continuar. Porque é um limite que muitas vezes a pessoa não vai conseguir impor. É um limite que ela vai depender de terceiros, né, doutor? Porque às vezes ele é codependente também. Tem uma questão emocional, né, doutor? Sim. E o outro já é um abusador porque ele, na capacidade doentia dele de fazer um scanner, ele viu que aquela pessoa, ela se sujeitava ao abuso dele. Outra não se sujeitaria, então ele acaba pegando aquela pessoa. E tem casos, doutor César, que eu acompanhei de famílias, de pessoas, que a pessoa já tinha morrido e ela ainda ficava sendo influenciada pelos abusos e pelo controle que aquela pessoa teve lá no passado e não conseguia se libertar. Então é coisa muito séria. Essas pessoas que têm esse perfil de codependência afetiva, elas toleram o intolerável por muito tempo. É. E se anula, né? Ela perde a vontade até de... Eu acho que a gente falou das, talvez, as principais aqui, de uma maneira muito geral aqui, de dificuldades que você pode enfrentar aí, mas que não são permissíveis, dá para a gente falar? Ou toleráveis, tá? Toleráveis, é. Agora, vamos falar um pouquinho de superação, como superar as dificuldades conjugais. Talvez você assistindo, a gente está enfrentando alguma coisa aí que não está havendo mais luz no fim do túnel. Vamos trazer na tela aqui uma possibilidade que seria desenvolver diálogos assertivos, ter um diálogo assertivo. O que seria ter um diálogo assertivo, doutor Pastor? Eu acho que começa a gente identificando o que seria um dos desafios que nós temos, tá? Porque tem vários, mas não adianta chegar e falar sobre o gato, sobre o vizinho, sobre o carro, não. Vamos falar sobre a nossa dificuldade financeira, vamos falar sobre a nossa dificuldade afetiva. Você não ser afetuoso comigo me incomoda e eu sinto necessidade disso. Ah, mas eu acho que não. Então, identificou o problema? É um começo para isso. Aí você começa a reconhecer que tem um problema, você identificou o problema, aí você começa agora a ver as possibilidades, soluções sobre o problema, né? Se é questão afetiva, eu não aprendi a tocar, eu não aprendi a beijar, eu não aprendi a dizer que gosta. Você me ajuda. Então eu posso te ajudar? Porque um, geralmente, um tem de mais, tu tem de menos. Eu posso te ajudar, você me permite. Não é ofensivo quando... Quando eu sair do carro, eu vou te dizer, pega na minha mão, me espera, porque ela sai do carro e está lá na frente, ele está fechando o carro, ela já está lá na porta da igreja, ou está lá no supermercado, já está entrando no shopping, ele, coitado, eu perdi minha mulher, agora vou ter que achar com GPS. Então, vamos conversar, então. Reconhece que tem um problema, identifique o problema e veja quais são as possibilidades. Mas assim, como nós já falamos aqui, né, doutor César? Não, não precisa acusar o... Ah, porque você não se importa? Não vai por esse caminho. Fala assim, olha, eu preciso de você nisso, vamos conversar, vamos acertar, me ajuda aqui, eu preciso que você me ajude a organizar mais as coisas aqui em casa, porque ele talvez não seja muito organizado. Então, reconheceu, identificou, viu as soluções, aí seria o quê? Coloca em prática isso, marca quem sabe um dia, a partir de agora, vamos sentar junto e arrumar a gaveta das tuas cuecas, a gaveta dos teus documentos, eu te ajudo, porque ela talvez tenha mais facilidade que ele para isso. ele seja um pouco prolixo e não consiga. É, o diálogo assertivo, ele é aquele diálogo em que a meta do casal é, vamos sentar para resolver problema e não criar mais confusão. Não deixar ele amplificado. E não, é potencializar o problema, não ficar, ah, mas não vai resolver isso. Por isso que tem aquela frase interessante, que é assim, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido ao que você diz, vírgula, mas não diga de forma agressiva. Quer dizer, diga o que você quer dizer, é isso mesmo que você quer dizer? Qual motivo você quer dizer isso? É para resolver ou é para futucar o outro? Né? Dê sentido ao que você diz. Bom, tem gente que fala um monte de coisa, mas não está falando nada. Então, dê o sentido ao que você diz. Só que não diga de forma agressiva. Boa, né? Boa. Vamos trazer aqui mais uma situação aí que pode ajudar você a resolver, olha. Resolver as coisas em um momento de tranquilidade. Tem hora para tudo. Sim. Não dá para tentar resolver, como você disse aqui, doutor Lamarques, assim, trazer o caminhão de problemas tudo de uma vez. E às vezes fora de horário também, Teru. Na festa de aniversário do neto. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que, olha, mulheres, esposas, isso aqui não é nada menosprezar, nem dar colher para o marido. Mas quando o marido chega do trabalho ou chega de um evento, de alguma coisa, ele está concentrado naquela tarefa que ele acabou de fazer, que ele acabou de resolver ou do trabalho. Se você, naquele momento que ele pisou em casa, falou assim, a torneira estourou de novo. Pode até ser que precisa resolver urgente, mas espera, dá uns segundos ali, tá? Ela está ali com a preocupação com os filhos ou com a preocupação com o trabalho dela, que ela tem que resolver. Não é o momento de vocês conversarem. Quem sabe até convidar para dar uma caminhada, juntos os dois, arejar, celular no bolso ou até um lugar mais isolado. Vamos caminhar os dois juntos aí, vamos falar, não na frente das crianças, não na frente dos outros. E a gente tem que ter cuidado com aquela passagem bíblica, né, que pode ser pego de maneira muito radical. A passagem que fala assim, não se põe o sol sobre a sua ira. Mas e se vocês tiveram uma discussão 11h30 da noite e tem que acordar 4h para pegar o ônibus? Vai ter que dormir com aquilo. Mas é interessante que não se põe o sol sobre a sua ira. Então você resolve a sua ira, o que não vai ser necessariamente obrigatório resolver com o outro naquele momento. Talvez só no dia seguinte, né? E aí o ressentimento também, doutor César. Porque a ira ali, a ira é uma emoção, né? O problema é quando fica o ressentimento. Então eu até digo assim, puxa Teru, desculpe que eu te falei lá, mas eu perdi o controle e tudo, mas a gente vai conversar. Mas amanhã quando eu voltar aqui no Novo Tempo a gente conversa, mas ó, de boa, desculpe. Eu não tô levando o ressentimento, só que eu não tive tempo de discutir o problema. Sim. Mas eu não, essa guardar é o ressentimento, é remoer aquele negócio, né? Inclusive tá aí, gente, olha, o conselho do centenário. Eu já tava assistindo aquela série lá sobre longevidade, né? Um dos segredos é aprender a perdoar rápido. Rápido, isso. Rápido, não ficar guardando não, tá? Tem mais aqui situações que podem ajudar você a resolver aí, dar ao outro o direito de resposta. E respeitar a resposta do outro, porque a pessoa muito controladora e a pessoa que não aprendeu a administrar suas próprias emoções, o que que em geral ela fala? Ah, porque quando você conversa com aquele cara na igreja lá, eu fico com muita raiva. Quando você não entra rápido de ir no carro pra falar comigo, eu fico, quer dizer, sempre colocando o meu descontrole emocional é porque você não faz o que eu quero. Isso é imaturidade, né? E a gente tem que também entender, e aqui é bom pra nós, e quem tá nos acompanhando aqui talvez já tenha passado por isso. O tempo do outro é diferente do meu tempo. Quer dizer, às vezes eu lido com uma pessoa que pra argumentar ela é um pouco mais complexa do que eu. Ou às vezes até um pouco prolixo, mas saber ouvi-la é compreender que ela tem um tempo diferente do meu, que ela é diferente de mim. Então não interrompê-la, ouça, ouça como se você estivesse assim realmente se alimentando daquela informação pra você e prestando atenção pra entender. E às vezes, se em algum momento você não conseguir entender, pergunte pra ela, você quer dizer isso que eu sou desorganizado? Você quer dizer isso que eu não cumpro meus horários? É isso que você quer dizer? Não, não, não foi isso que eu queria dizer, eu queria dizer que às vezes você parece que você não se organizou, né? Isso é uma outra coisa interessante, generalizar um problema que às vezes foi pontual, mas não, você sempre isso, ou você nunca aquilo. Essas palavras são perigosas, né? São muito... As palavras sempre e nunca são palavras muito perigosas, né? Porque em geral a pessoa pode usá-las não de forma racional, mas de forma emocional. Quer dizer, o cara passa 360 dias trazendo flor pra ela, o dia que não traz, você nunca traz flor pra mim. Quer dizer, na verdade, a lógica não tá funcionando ali, é o emocional que entrou na frente. Mas em alguns momentos, além do romance que precisa persistir no casamento, tem que ter também razão, racional. Não é ser frio, é cuidar com as palavras, né? Aliás, é isso que vai fazer perdurar esse relacionamento, né? Além da emoção, essa razão. Vamos trazer aqui mais uma ajuda pra você aí, olha, lembrar por que você se casou com aquela pessoa. Pode ser que por uma vida e por tantos perrengues aí dessa vida, essa lembrança aí tenha ficado envelhecida ou esquecida. Você não consiga resgatar o porquê você se casou com essa pessoa. Mas eu posso dizer que Deus pode restaurar. Sim. O que vocês dizem? Sim, eu creio que Deus, Deus na sua misericórdia, no seu amor, quando ele criou o casamento, o casamento não foi só juntar os dois ali que ele havia acabado de criar com as próprias mãos e dizer assim, ó, vivam juntos e tenham filhos. Ele abençoa aquilo ali e ele estava presente ali. E eu creio nisso e pela minha experiência eu tenho visto isso, é ter o que Deus, ele quer estar presente em cada família começando por mim. No meu relacionamento a gente fala assim, ah, meu marido precisa ouvir isso. Minha esposa precisa ouvir isso, mas eu preciso ouvir isso. E quando eu falo eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a influência do Espírito Santo comigo para me ajudar a mudar, a entender o outro e quem sabe pedir sabedoria até para ouvir, né? É um desafio. Essa pergunta, por que me casei com você, a gente pode com a maturidade, com o passar dos anos, quando eu faço essa pergunta para mim mesmo com o passar dos anos, eu posso ir encontrando pela luz de Deus que eu tive motivos que não foram maduros, mas tive motivos que foram legais. Então eu vou corrigir os imaturos e vou valorizar os legais. E às vezes a gente acha que casar a gente já casa pronto, não tem manual. Por mais que tenha aconselhamento, livro de aconselhamento de casais, a gente estude para isso, né, doutor César? Cada um é cada um. São dois indivíduos diferentes que formam aquele núcleo. Eu falo até no estudo que eu fiz, que eu escrevi aí, que é a digital conjugal. Cada um tem a sua digital conjugal. Ninguém tem igual. Então, por que eu me casei? Aquilo que me trouxe, eu posso potencializar para o bem, para o meu crescimento e para o crescimento do outro, quando eu entendo o valor do outro para mim. Lembre-se que você está numa caminhada. A caminhada cristã, eu gosto de dizer, ela precisa de um par ali. E quando você está nessa caminhada junto, são dois, eu acho que é Machado de Assis que diz, né, são dois ombros para cruz, que a gente tem que carregar, né, e também dois peitos para alegria, né, ou seja, está multiplicando. Tem que pensar, assim, nessas possibilidades. Agora é o seguinte, nós recebemos aqui dúvidas ou testemunhos que vocês mandaram e eu vou para o intervalo rapidinho, a gente está organizando aqui o que vocês mandaram de interação e vamos trazer o Dr. César e o Dr. Marco Lamarques respondendo aqui algumas dúvidas enviadas por vocês logo depois do intervalo.